e vamos lá galera vamos lá vamos lá e de volta aí mais uma vez deixou abrir aqui o link da rifa do lenovo z6 pro poder acompanhar pela tela aqui com vocês também pronto 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 então pessoal temos aqui nesse momento acabei de atualizar três cotas apenas disponíveis para rifa do lenovo z6 pro quem quiser participar e aí três não o romulo mandou uma mensagem para mim calma pessoal não comprem mais tá vou até tirar aqui e não comprem mais não comprem mais se eu tirar aqui o link da da planilha do pagamento aqui para aí não comprem mais não comprem mais o romulo é romulo soeiro mandou um e-mail para mim aqui mas escolha cota 166 só que eu preciso do comprovante romulo só mandou o nome ou vamos ver aqui para aí para que seguro eu já entro aqui e o edimário e o edimário deixa eu ver aqui edimário araújo da cunha edimário eu vou colocar você aqui na um sete zero tá pronto e o peraí gente rapidinho e vamos ver aqui o romulo soeiro chove aqui pela pela minha conta do pagseguro se eu consigo identificar aqui o pagamento dele que eu já já coloco aqui tá você mandou comprovante cara a acho que chegou aqui agora pronto e mandou pronto 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 pr pessoal com quem sou eu dizer agora tá eu tenho aqui então eu tenho aqui um pouco bom behöver para mim para mim se alguém chegou a fazer o pagamento e não mandou e mail restou uma cota só mas se não fizeram o pagamento não façam mais ok eu vou sorteio faltando essa cota mesmo Pronto Ok, pessoal Então, rifa fechada Isso Faltou apenas o número 162 E vai ficar ele em branco, tá? Ok Deixa eu voltar aqui pra live Pra poder trocar ideia com vocês Pronto Vamos ver os comentários aqui É Vamos lá, vamos lá, vamos lá O R. Miguel Tá falando que fez, comprou agora Então manda aqui, cara Só tem uma cota, 162 Manda pro e-mail da rifa rifa z6pro Arroba gmail.com O comprovante E o seu nome Não tá não, cara Não tá não Acabei de atualizar a caixa de entrada aqui Não tá não E nem na caixa de spam também Caixa de spam vazia Tem nada aqui não Ah, mandou pro e-mail do Opo Mas por que pro e-mail do Opo, cara? Manda por favor Porque eu não tô com o e-mail do Opo aberto aqui Manda pro rifa z6pro Arroba gmail.com Leonardo Achei sim, cara Ou não Sim, achei, achei, achei Você tá na 1,75 Não é isso que você pediu? Isso Leonardo Bressa de Moura 1,75 Tá sim, tá sim Então, Miguel Tô só guardando aqui o seu e-mail Chegar, tá? Rifa z6pro Arroba gmail.com Encaminha aqui de novo Por favor Eu não tô com o e-mail aberto aqui Ok Cara, eu tô com a Com a outra tela aqui aberta Vamos lá Fechar aqui Então, Miguel Você mandou um e-mail pra mim Olha aí Tô olhando Mas não vem nenhum anexo Oi, cara Calma aí Não tem Ué Não tem Cara, deixa eu abrir aqui É engraçado que Ah O teu anexo foi pro spam, cara Por isso que tá Olha aí E a imagem não tá Não, beleza Tá certinho aqui Ranudson Issa Miguel Vou colocar teu nome aqui agora E fechou Pronto Ranudson Issa Miguel Pronto Fechou Perfeito Desculpa aí, cara Mas tava aqui na Na caixa de spam Tá E agora aqui Como é que eu marco Não é spam Pronto Marquei Não é spam Tá aqui Fechou então, pessoal Rifa 16 Pro Fechada É Bom Sinto Sinto informar Pra vocês Que nessa Rifa 16 Pro Vamos ter Apenas um Contemplado E Sinto informar Que Não é isso Que eu queria dizer Mas O aparelho Não tá aqui comigo Como eu disse Na outra live Tá com E emprestei ele Pro clênio Fazer um vídeo No unboxing E Ele já envia De lá Direto pro vencedor Mas não é isso Que eu ia dizer Não Sinto informar Que Vou sortear Dois números Aqui nessa Rifa E que irão Participar Ou Da rifa Do Oneplay 7 Pro Ou então Do Zenfone 6 O que chegar Primeiro Eu acho Que vai ser O Oneplay 7 Pro Então Tem que dar Essa triste notícia Pra vocês Vamos ter um Vencedor Vai ser o primeiro Sorteio Vai levar Direto O Zenfone 6 Pro E mais Dois números Duas pessoas Vão ganhar Cota Gratuita Pro sorteio Do Possivelmente O Oneplay 7 Pro O JC Tá falando Que ganhou O Opo Aqui É Júlio César Capaz Pode ser mesmo JC MD Tech Parabéns Cara Parabéns Como não tá Seu nome aqui A gente fica Meio assim Mas é JC Júlio César Faz sentido Parabéns Então Se não tiver Mandado Ainda Manda pra mim Seus Dados Depois Endereço Tudo Não tá Disponível Ainda Carlos O Oneplay 7 Pro As cotas Não tá José Ferreira Também perguntando Não dá mais pra comprar Já foi Acabou Fechou tudo Olha o Marcão Pedindo de novo O número 169 Tá ele aqui Marcos Antônio de Moraes 169 É Vamos ver Marcão Pode sair Pode sair Nada Nada é impossível Não Todos os nomes Aqui também Fechou Beleza Então Como eu estava Dizendo Diagão Diagão pedindo 183 De novo 183 Já saiu Diagão Vamos ver Também que eu estou falando Nada é impossível O Edmario pedindo 170 Lucas pedindo 128 Vamos Vamos colocar os números Aí pessoal Qual o número que vocês Querem que saia E pra onde vocês Querem que Os E6 Pro Sejam enviados Vamos colocar aí Vamos começar a agitar isso Quem não deixou Like na live ainda Deixa aí Que ajuda Fortalece E agora vai Vamos lá 124 Do Rafael O Adilson Flecha 51 Fala Adilson Boa noite Cara Tá sempre participando Também Ronieri Firmino 71 76 Santa Bárbara Do Oeste Número 13 Pro Everton Gosto do número 13 Também Cara Pernambuco Número 46 O Michel 10 Pra Fortaleza O Isaac Tá pedindo Tiago Também Vale a pena Comprar O S7 Eres Em 2019 Cara Sei lá Nem em 2019 Nem em 2018 Nem em 2015 Eu não compraria Não Não sou a pessoa Mais indicada Não É Diagão Pedindo 183 Parkour Dragões Voadores Nem sei se eu ganhei E eu nem sei se você participou Com esse nome aí Não tinha ninguém participando não 145 194 Pontal do Paraná Júlio César Amorim Não Cara Não O vencedor do Opo Reno Foi o Júlio César Rodrigues da Silva Número 174 Vamos lá Tiago Oliveira Tá pedindo Número 168 Lucas Malvar 128 169 Marcão Tá pedindo aí E cara Me perdi aqui Mojimirim São Paulo Tocantins Terra das Praias Água Doce Show Joel pedindo Número 84 Fala Joel Boa noite Rio de Janeiro Leandro Santos Mendes 143 Davis Eu coloquei você Na Aqui na Do Lenovo Tá Eu não lembro qual foi o número agora Mas Foi Acho que foi 165 Que eu coloquei você Tá Parabéns aí Tiagão Rondônia 168 Itabuna Elcimar Número 120 Tem uma amiga de Itabuna Cara Trabalhou comigo em Minas Gerais E morava em Itabuna E eu morava no Rio Laís Laís o nome dela Itabuna Leandro Albuquerque 21 e 124 São Luís de Maranhão Terra linda também Então Flávio Boa noite Cara Bem vindo aí Pra esse sorteio não dá mais pra participar Esteja acompanhando o canal essa semana Vamos ter novidades A rifa é sempre Anunciada Junto com o unboxing Do aparelho Então essa semana Devemos ter o OnePlus 7 Pro E a rifa é aberta Assim que eu faço Publico O unboxing do aparelho Tá É É isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Certo Todo mundo colocando o número aí Bacana Bacana Juazeiro do Norte 117 O Dalvan Lenilson pedindo 77 Sidney 187 E 188 Pra São Paulo Um abraço pra todos aí Diego Lopes também Do Rio de Janeiro 62 115 78 Piauí Anderson pedindo O Davis pedindo aí 72 111 E 165 O Davis que ganhou esse 165 Na rifa do Cota grátis Do Opo E já tinha comprado O 72 E o 111 Também Vamos lá O Marconi 141 Pernambuco Vamos lá 162 Tá certo Tá certo Galera Vamos lá Então Vou Vou virar aqui E ó Aparelho Top Também Esse ano novo Vem cara Que aparelho Top Esse ano novo Eu gosto Eu gosto Do sistema Da ZY Primeira vez Que eu usei ele Foi com o ZUK Z2 O famoso Foguetinho Chamava ele de Foguetinho A galera Curtia bastante Foi o aparelho Que eu mais Troquei Sistema Na minha vida Foi o ZUK Z2 Na época Na época A gente comprava ele Do AliExpress Ou da Banggood E vinha com Marrom Uma Shop Rum Famosa Shop Rum Toda zoada Cheia de bug Cheia de estresse Cheia de coisa A gente ficava buscando Sempre uma rum nova E tinha alguns Desenvolvedores Que faziam Tinha rum Do Pô não vou lembrar os nomes Agora Tinha a rum Da RR Que desenvolvia Tinha o da Da Mock Que era muito boa Gostava muito Também E trocava Todo dia Eu trocava A rum do aparelho Porque eram Três ou quatro Desenvolvedores Diferentes E eles Toda semana Eles soltavam Atualizações Novas Então Todo dia Eu trocava A rum daquele aparelho Porque a ZUI Não tinha global Era chinesa E a chinesa Vinha cheia De aplicativos E cheia De anúncios E propagandas Não dava pra usar E No Lenovo Z5 Pro GT Que eu fiz Uma rifa Aqui Fiz o vídeo dele A ZUI Que veio chinesa Limpinha Rodando lisinha Lisinha E aí agora Com o Z6 Pro GT Também Perfeito Eu gosto Da interface dela É bem simples Bem limpa Bem clean Os atalhos São fáceis De você pegar Bem tranquilo Gostei muito Tem gente Que não curte Não sei se é porque Não teve uma boa Experiência Com a ZUI No passado Como foi o caso Do ZUX Z2 Mas Nós estamos Sempre abertos A novidades E a A correções Então A gente tem que estar Atento aí Sempre atualizando Para que A gente possa Conhecer Sempre O que vem De novo O que vem Corrigindo Se melhorou Se piorou Se piorou Eu falo Logo Se melhorou Eu também falo O pessoal Que é fanboy Da Xiaomi Fica louco Comigo Quando eu digo Quando eu falo Das notificações Da MIUI Que não Aparecem E não Você é muito burro Tem que ativar Cara A galera Já chega xingando Só que Infelizmente Chegam assim Xingando É uma brincadeira Que eu faço É uma coisa Tão boba Que a MIUI A Xiaomi Poderia fazer Consertar isso Poder notificar Tudo ali Eu Tem gente Que não liga Eu gosto Eu uso Muito As notificações O meu smartphone Atual de uso É o Oneplay 6T Já há algum tempo E eu curto Muito oxigênio Por conta De outras coisas Também Mas isso é Uma das coisas Que eu gosto Enfim As notificações Ali em cima Que aí eu consigo ver Se vale a pena Eu abrir O aparelho Iniciar Para ver A notificação Que está vindo ali Se é uma Um SMS Se é o WhatsApp Se é e-mail Se é Telegram Enfim Se é Instagram Trilhões de aplicativos Aí Com a notificação Fica mais fácil A gente já sabe O que é E vocês viram O Oneplay 7 Pro Cara Que Quando ele está Com A tela apagada Em cima da mesa Assim Vem a mensagem Ele acende As luzinhas Laterais Assim Os ledzinhos laterais Igual O Oppo Find X Que o Renan Tem Aquilo eu acho Muito maneiro Cara Eu acho Muito maneiro E ele tem Isso também O Oppo 7 Pro Então eu acho Que vai ser Como eu disse O meu próximo Aparelho Vamos ver Vamos aguardar Então vamos lá Pessoal Rifa fechada Tudo certinho Sim Sim Vai ter Rifa Do Zenfone 6 Vai ter Rifa Do Oneplay 7 Pro Tá Tá O Anderson Falando Aí Pô Rodrigo O que pega No Mi 9 Que ganhei No seu canal É a questão Das notificações Tomara que resolvam Isso O Anderson Foi o vencedor De um De um Xiaomi Mi 9 Você ganhou Foi o transparente É Foi o transparente Né Anderson Que é a versão Chinesa Também Pô Isaías Boa noite Cara Rambo Pernambucano Senti sua falta Cara Fiz duas lives Já Já tô na terceira E você chegou Agora Pô Mas é isso aí Bem vindo Cara Bem vindo É então Transparente Ah Eu dei um Xiaomi Mi 9 Pra minha esposa Versão chinesa Igual Não é o transparente Igual o do Anderson Mas é a versão chinesa Eu desbloqueei O Pedi pra chave Desbloqueio Do bootloader E instalei A versão global Acessando as configurações E mexendo Nas permissões De aplicativos E marcando As opções Todas lá Não tem o que faça Aparecer As notificações Não tem o que faça Ela Ela aparece Quando chega A notificação Ela aparece Passa dois segundos Ela apaga Enfim É Só colocando Uma custom É isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então E assim E assim que eu divulgar O unboxing Eu libero Também A rifa dele Pra vocês poderem Participar Tá Ok Não dá mais Pra participar Dessa rifa Nem de nenhuma Outra Essa semana O Versão global Versão global Versão global O opo Pra ele Ele vai fazer Unboxing E vamos fazer Uma rifa Em parceria Também Certo Oneplace É o 7 Pro Que o Easy Gamer Tá perguntando Aqui Oneplace 7 Pro 12 de RAM Com 256 Azul Top 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 É Então Rambl Eu vou Vou ver se eu faço Uma visita Lá pro Pro Clênio Vou ver agora Nas férias Do meio do ano Aqui Se eu dou um passeio Lá com a família E vou pedir Pra ele me apresentar O Nuno Lá Vai ser um prazer Exato Poder conhecer Os dois lá Vamos lá Vamos lá É Eduardo Tem a galera aí Inclusive Eu vou criar Um Vou criar um grupo Do WhatsApp Só pra Quem participa Das rifas Tá Vou criar um grupo Só pra rifas Se lotar Muito rápido A gente Passa pro Telegram Que é mais fácil É melhor Mas vamos lá Pessoal Vou virar A câmera do smartphone Pra tela Como a gente sempre faz E vou deixar Aberto aqui A planilha Pra vocês poderem Verificar também Junto comigo E vamos já Fazer o sorteio Primeiro número Vencedor direto 16 Pro De cara Em seguida Vou sortear Dois números Que vão ganhar Entrada gratuita Cada um Uma cota Pra rifa Do Possivelmente Do One Play 7 Pro Que vai ser O próximo Unboxing Que eu vou fazer Aqui no canal Ou do Vivo IQO Ou do Zenfone 6 O que chegar Primeiro Eu já passo Essas duas Cotas Né Esses dois números Esses dois Vencedores Pra Próxima Riffa Ok Então vou virar A tela aqui E a gente já Sorteia Vamos lá Então aqui Deixa eu baixar um pouco E agora Dá um zoom Pronto Aqui a planilha O link da planilha Tá aí na descrição Da live Pra quem quiser Verificar Tá aí na descrição Da live Eu coloquei Tava marcado aqui O 69 Do Marcão Que foi o número Do Opo Que saiu Aqui o Não Perdão O Opo Foi 174 169 169 Acho que foi do Do relógio É Acho que foi do relógio É O Marcão pediu 169 Eu tinha Colocado o nome dele aqui Vamos lá Tá aqui já Então Abrir nova guia Sorteador .com.br Sortear o número Entre 1 E 200 Deixa eu dar uma pausa Aqui na música Aqui Rifa do Lenovo E vamos lá Vamos lá Chegou a hora É isso né Chegou a hora Vai começar o show Muito 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 Obrigado A todos vocês Que participaram Que ajudaram Que contribuíram Volto a dizer Repito Sempre Sou eternamente Grato A todos vocês Pela ajuda E pela força Pelo crescimento Do canal Graças a vocês Que eu consigo Trazer Sempre esse conteúdo Top Exclusivo Em primeiríssima mão E vamos continuar Essa pegada Aí rumo aos 100 mil Ok Muito obrigado A todos Boa sorte A todos A todos vocês Cara Como eu digo Sempre também Queria que Todos vocês Pudessem ser Vencedores Seria um enorme Prazer Pra mim Mas Infelizmente O jogo é assim Tem que sortear Um só E vamos lá Vamos lá Vamos sortear No 3 No 3 Vamos ter Já Vamos ativar Aqui Animação No 3 Vamos ter Um vencedor Do Lenovo Z6 Pro Que será enviado Direto Pelo Clênio Do canal Catec Essa semana Ainda Para o vencedor Ok Boa sorte A todos Muito obrigado Pela participação E no 3 Vamos lá 1 2 3 Cruzando os dedos E Foi Rapaz 188 Vamos lá Caraca Eita O Giovanni Batendo na trave Sidney Silva Ramalho Sidney Meus parabéns Olha o Michel Jackson Aqui Batendo na trave Também O Wesley O Francisco Essa galera toda Rafael Medeiros Vanderlei Adevânio Olha o Diegão Aqui com o 8 3 Todo mundo Só figurinha Conhecida Só figurinha Conhecida A galera Sempre contribuindo Sempre chegando Junto Cara Vamos marcar Aqui Sidney Silva Ramalho Vencedor Parabéns Sidney Eu já falo com vocês Na live Deixa eu voltar Aqui E vamos sortear Agora Dois números Que vão ganhar Cotas Grátis Para a próxima Rifa Que eu não sei Qual é ainda Ok No 3 1 2 3 E foi Foi Número 180 E número 40 Número 180 Robson Amorim Robson Amorim Vamos lá Vamos marcar o Robson De amarelinho 180 E 40 Jones Rocha Vamos marcar aqui O Jones Também de amarelinho Pronto Já sabemos Quem foram Os Vencedores Das cotas Gratuitas E O prêmio principal Sidney Silva Ramalho Deixa eu ver Aqui na live Vamos lá Se o Sidney Está aqui na live O Rafael Bateu um 8,6 Raspando E ele está aqui na live Ganhou Sidney Silva Aquele aqui Parabéns aí Sidney Porra Está na live Que bom Que bom Parabéns Irmão Parabéns Parabéns Aí cara Sidney Manda pra mim Seus dados Depois por e-mail Se não tiver mandado Ainda Não tem problema E Se já tiver mandado Eu já pego aqui E já envio lá Pro Clênio Poder mandar o aparelho Pra você Essa semana Aí tá E aí eu te mando Por aqui também O código do rastreamento Tranquilo Não pega Pelo menos Nunca aconteceu até hoje Pegar a Receita Federal Pega só uns 15 reais Da taxa de De espaço Dos correios E já está Como dizem aqui Já está listo Ok Então Vamos fechar aqui O sorteador Deixa eu voltar pra cá De novo A câmera Pra me despedir de vocês Desejar uma boa semana E aguardarmos aí Os próximos sorteios Os próximos unboxings Tô devendo também Review Né cara Muita gente Impede review Antigamente eu fazia Bastante review Mas como eu digo Mas como eu digo Para as pessoas Eu gosto de fazer review Quando eu estou usando o aparelho Quando eu estou Utilizando ele no meu dia a dia O meu último review Que eu fiz completo De aparelho Foi do OnePlus 6T Que é esse aparelho Que está aqui gravando Que é o que eu uso Até hoje Então É complicado Eu pegar Esses smartphones Que eu trago pro canal Que eu faço Sorteio Que eu faço rifa É complicado Eu pegar Pra ficar usando Né Botar o chip E sair com ele na rua Não é que seja perigoso Aqui não tem isso O problema é Às vezes É arranhar Né Bota no bolso É Arranha A película Né É Num Sei lá Muitos anos Que eu não deixo Nenhum aparelho Cair no chão Mas vai que cai Né Mesmo capinha E você apoia O aparelho na mesa Mesmo capinha Já arranha capinha Então Eu gosto de mandar Aparelho novo Sabe Pessoa tá Tá Vocês estão concorrendo Aí a rifa Do aparelho novo Então ficar abrindo E usar O aparelho E receber usado Eu Eu Particularmente Não gostaria Então Por isso Que eu não Que eu não faço Entendeu Mas O próximo aparelho Que eu pegar Pra uso Que deve ser Caiu aqui O sinal Agora voltei Então Como eu estava falando Atualizem Aqui Deixa eu botar Atualizem A página Meu sinal Aqui caiu É O OnePlus 7 Pro Que eu vou pegar Pra mim Pra meu uso É Vou fazer um review Dele sim Tô com saudade De fazer um review Daqueles Finos Sabe Review bem feito E Tô doido Doido pra testar Né cara O OnePlus 7 Pro E tô doido Pra usar Ele também Ok É o Adalberto Tá pedindo aqui Sobre a rifa Do OnePlus 6T Então Foi desse aparelho Que eu tô gravando Agora Já usado Entendeu Mas Zero intacto Não tem nenhum risco Aparelho Tá em perfeitíssimas Condições Mas é isso Pessoal Vamos Eu tô com conteúdo Também Aqui Salvo No meu computador Aqui no meu notebook Pra Pra editar Que é um Review de câmeras Que eu fiz Com o P30 Pro Só levei ele Na rua Pra tirar as fotos E Aquela Foto da Da lua Né É E vou colocar Vou ver se eu passo Essa semana também Colocar esse vídeo No ar Reviewzinho Só de câmeras Também E deixando um Recado Também Pra vocês Sobre A minha opinião O que eu acho É Desse zoom De 50x Aí Do P30 Pro Certo Pessoal Tenham todos Uma excelente semana Muito obrigado Por participarem Por estarem aqui Comigo Essa noite Aqui já são Meia da manhã Vamos dormir um pouquinho A gente acorda daqui a pouco Cedo também Tenham todos Uma excelente semana Que Deus esteja sempre Acompanhando vocês Iluminando Abençoando cada um de vocês Cada Cada Parente seu Que abençoe o seu trabalho Que você tenha Muitas conquistas Muitas Muitas vitórias Calma aí Galera Calma aí O Thiagão está desesperado Aqui E Muita saúde Muitas conquistas Muitas bênçãos Na vida de todos vocês Que vocês tenham Uma semana Super produtiva De muito trabalho E de muitas Vitórias Tá certo É o que eu desejo Aqui De coração O amigo de vocês Aqui Rodrigão Certo É Vamos lá Thiago É Cara Eu não tenho aqui o link Para mandar não Me Me manda depois Um Um e-mail Cara Me manda depois Um e-mail Que a gente troca uma ideia Por lá Tá Ok Tamo junto Então pessoal Como diz o Meu amigo aqui Que Da igreja Aqui Que eu frequento O Matias Acho que ele não está na live Que ele não falou nada hoje É Ele gosta do Tamo junto Tamo junto E ele fica tentando repetir Tamo junto aqui Mas é engraçado O sotaque deles aqui Mas tamo junto então pessoal Fiquem todos com Deus aí Uma excelente semana Obrigado por participarem Por ajudarem Por contribuírem Para o enquecimento do canal Ok Fiquem com Deus aí Um excelente abraço E até domingo que vem Se Deus quiser Valeu E aí